O que é o Papai Leão? Oplique 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 Ou recommend Oplique Então, já está se detachando um pouco. M. Sartén, M. De Roche, M. Bonin, M. Carodi, M. Pujard Vieux, M. Wartel, M. Passe. Fweh João e escane, com os assustidos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O RC94, entre o Carabilly e o Cusardio. Vamos lá. Homma. Vamos lá, vamos lá. Minutas�ais a jaustidade que eles funcionam. Eles estão em Então, vamos ao 3º... Arthur! Ele vem lá, fortemente, ele vem na pão. Então, vamos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo. E já não vai entendendo cria no pão. E o que? Ah, eu estou aqui. Não tem nada a ver, não tem nada. 20h20 vamos lá vai aqui bom os pg você statement quando s Rodo, ele é passando, Rodo, ele passando em Stéphane. Exato, em Lune-Route? Não para o Tifac, ele é passando em Lune-Route. O nome do Coeur. O nome do Tifac vai me fazer um pouco. E isso faz as coisas de Jornal, você vai fazer um pouco? Ah, sim, não é? Olha, ele está com o Tifacê, o Tifacê, o Tifacê. O Tifacê, o Tifacê, o Tifacê, o Tifacê, que profite a, também o Sr. Sartel, que o Sr. Melin, e também o Sr. Carondy. Então Rodo Melin vai para a chasse de Jornal Cercel. Exatamente. Ele resta 5,57 metros. O Tifacê, o Tifacê, o Tifacê, o Tifacê, que vai para a terceira posição. A Número 1. A Número 2. Écald przera aались, o Tifacê, o Tifacê. O Tifacê, o Tifacê. A Tifacê. Ao Tifacê. O Tifacê, o Tifacê, o Tifacê. O Tifacê. O Tifacê! . O melhor do ar de Jérôme. O melhor do ar de Jérôme 3419. O primeiro do Star-Tel. A pressão de 40 euros a 1,1 milhão. Vizvelmente, eu diria. E o M. Monin, que seria o último. Então, eu acho que ele vai ter um pouco de fulsa. Vamos ver com a fulsa. Você vai ver com a fulsa da fulsa? É com queira uma fulsa, É com queira 1,6 milhão. O quanto é Rado, queira a fulsa? É com queira o caminhão. Vejemos depois de sair de baixo. É com queira o barroco. Enco queira o barroco. Então, mas, não sei o barroco. Temm que arredes a duas caminhão de na 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 na. É com queira, mas. Temm queir queira o carro. Colarão. Obrigado. 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 O senhor M. Célibra. Arthur, você tem 10 horas atrás. Você sabe que você está jogando, você está jogando. E eles estão já lá. 1,53 de course, ancora. 1,50 de 1. 1,52 de course, inscreve-se no celular, e que é isso também é bom. 2,52 de outubro, e o senhor Carandys. 2,58 de outubro. 3,58 de outubro. 3,58 de outubro. 4,58 de outubro. 2,58 de outubro. mas e aí 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 eu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não há nada lá. M. Munin a repris a 3ª place. Então, o senhor Sarfel em tête, o 2ª, o senhor de Roche, o 3ª, o senhor Munin, o 4ª. Vamos lá. Vamos lá. O 4ª, o senhor Jardio. O 5ª, o senhor Hugo. O senhor Wartel está recalando entre os dois. Ah! Vamos lá. O senhor M. Munin, 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 o senhor M. Munin. Obrigado.